O que é o santo expedito? Você acredita? É uma moça que nos conta o relato. E aí, vocês acreditam em santo expedito? Vamos ver. Olá Ana, este é o meu segundo relato. O primeiro que enviei foi o que aconteceu no prédio onde eu moro. Este que vou contar agora aconteceu quando eu era criança. Eu tinha exatamente 9 anos de idade. Morava no interior do Paraná, criada pelos meus avós e a minha mãe trabalhava de segunda a sábado na cidade vizinha. Dormia no trabalho, ou seja, voltava pra casa nos fins de semana. E tinha vezes que ela vinha de 15 em 15 dias. Dormir na casa de patrões tira toda a liberdade de uma pessoa ter uma vida social, né? Enfim, pra vocês entenderem melhor, morávamos eu, minha prima, mais velha do que eu, a minha avó, que era muito, muito, muito brava. O meu avô, hoje já falecido, mas que sempre foi o meu herói. E o meu tio, que nunca foi de conversar. Eu era uma criança muito tímida e tinha vergonha de pedir qualquer coisa. Até mesmo quando eu saía pra passear, eu podia ver uma coisa que gostava e queria comer, mas eu tinha muita vergonha e medo de pedir. Eu estudava numa escola pública e sempre que tinha que ir no banheiro, eu tinha que levantar o braço e pedir pra professora levar-nos no banheiro. Só que como eu era muito tímida, boba, né? Tinha vergonha de pedir pra ir no banheiro, sei lá. Uma sexta-feira à tarde, na terceira aula, tinha quatro aulas por dia. Eu fiz xixi na sala por causa disso. Sim, eu fiz xixi no meio da sala de aula. Lembro até hoje que eu estava com uma calça de cóton, vinho. A minha bexiga não segurou à vontade e eu fiz xixi ali, na cadeira. Escorria o xixi e todo mundo da sala ria e se afastava de mim. Ficou todas as cadeiras afastadas e eu ali, mijada. A professora então foi até a diretoria e ligou pra minha avó vir me buscar. A minha avó não estava em casa e a minha prima, que na época tinha 15 anos de idade, foi até a escola me levar pra casa. Pra não ser constrangedora ou levantar toda mijada, a professora tirou todos os alunos da sala de aula e a coordenadora me levantou e a coordenadora me levou pra secretaria pra esperar minha prima me buscar. Eu não lembro muito bem, mas o que eu nunca me esqueço é da minha prima me levando pra casa pela rua, me puxando, puxando o meu cabelo e me dando empurrões, dando empurrões atrás de mim. Eu andando na frente dela, correndo e ela me xingando muito. Eu não entendia muito bem. Eu tinha 9 anos de idade, mas era uma criança do interior. Eu não sabia direito das coisas. Falava tudo errado, que tinha vergonha de tudo. Hoje em dia, criança de 5 anos de idade já sabe dizer não, conversar bem. Quem me dera se naquela época eu fosse assim? Eu não teria apanhado igual cachorro aquele dia. Enfim, cheguei em casa e a minha avó já tinha chegado também. Minha prima, sempre muito dramática, começou a falar pra minha avó que nunca mais mandasse ela ir me buscar, porque ela tinha passado o maior vexame na rua comigo, que os colegas dela riram dela me levando mijada na rua e que o povo na porta das lojas ficaram olhando pra ela e rindo dela. Acredito que estavam rindo era de mim, porque eu estava levando uns belos empurrões nas costas. Lembro que a minha avó só me olhou e disse, tira a roupa e vai pro banheiro. Eu achei que ela iria me dar banho. Não passou pela minha cabeça que eu iria apanhar, porque fiz xixi. Engano meu. Minha avó entrou no banheiro com uma sapatilha na mão, aquelas sapatilhas moleca, que era molinha de borracha, entrou com a sapatilha na mão, minha prima atrás dela com a toalha, nisso a minha avó começou. Desceu a sapatilha na minha bunda, na minha perna, eu gritava chorando e ela dava na boca, virava, escondendo meu rosto e ela dava na bunda, colocava a mão cobrindo a bunda e ela dava nas costas. Lembro de olhar pra minha prima parada ali e a minha prima rindo. Juro por Deus, eu lembro exatamente dessa surra como se fosse hoje e choro toda vez que lembro. Me marcou. Eu apanhei tanto, tanto, mas tanto, que fazia vergão. Eu perdi o fôlego de tanto chorar. Sabe quando a gente chora e começa a respirar pra dentro? Eu tava sem ar e a minha avó não parava e falava vai mijar de novo na roupa? Vai mijar de novo? E eu falava não, eu prometo, não, não e apanhava. Eu comecei a pedir socorro, para. Quando o meu avô chegou do serviço, lá pelas seis e meia da tarde, isso eu já tava apanhando fazia uns quinze minutos sem parar, o meu avô entrou na porta do banheiro e disse pra minha prima, larga menina, para de bater na menina. Aí a minha prima disse pra minha avó, chega, para. A minha avó parecia que tinha um demônio nela. Ela parou e jogou a calcinha na minha cara e mandou tomar banho. Tomei o banho chorando muito. Eu lembro que eu sentei no chão do banheiro embaixo do chuveiro e pedia pro meu anjinho da guarda me tirar daquela casa, porque ali ninguém gostava de mim. Tomei meu banho e fui pro quarto. Eu dormia no quarto da minha avó junto com ela, o meu tio no quarto dele, o meu avô em outro quarto e a minha prima no quarto dela. O meu avô e a minha avó moravam juntos, mas não trocavam palavras, não se falavam. A minha avó nunca gostou do meu avô. Ela era realmente muito, muito ruim, Ana. No quarto, troquei de roupa chorando. Lembro que eu olhei pra cômoda onde a minha avó guardava a Bíblia e todos os papéis de orações e vi um santinho aqueles papéis de um santo na imagem. Atrás tinha uma oração Santo Expedito dos Milagres Urgentes. Eu peguei o santinho e chorando muito, muito, muito pedi pra que ele trouxesse a minha mãe urgente porque ela não iria vir porque ela não iria vir no outro dia que era sábado, só no próximo fim de semana. Eu pedi com tanta, tanta dor. Eu rezei aquilo como se fosse a minha última saída mesmo. Eu pedi com muita urgência pra ele. Falei que eu tinha apanhado e não entendi o porquê. Mas sabia que eu tinha feito coisa errada. Mas que eu queria muito a minha mãe. Que ela trouxesse, que ele, que ele a trouxesse pra ela ver o que a minha avó tinha feito comigo. Eu terminei de rezar naquele santinho e dormi. Coloquei o santinho embaixo do travesseiro. Lembro muito bem disso. Ana, eu acordei com a minha mãe na frente do meu rosto, abaixada na cama, passando a mão no meu cabelo e dizendo fiá, tá dormindo, meu amor? Eu tô chorando aqui agora lembrando desse dia, dessa hora. Eu levantei, eu levei um susto e gritei Mãe! E abracei ela no pescoço e não tive coragem de falar nada que tinha acontecido por medo da minha avó brigar mais comigo. Aí ela pegou, aí ela me pegou no colo e falou Vamos tomar um banho pra ir comer um x-salada? Aí eu fui pro banheiro e a minha avó falando que não precisava tomar banho porque eu já tinha tomado e não disse nada que me bateu. A minha prima nem ela falaram nada. Nisso eu insisti que queria tomar banho com a minha mãe. Aí tirei minha roupa e a minha mãe gritou O que é isso na sua perna? Eu virei e falei A avó me bateu. E aí ela me virou Aí ela me virou pra ela e tava escrito moleca na minha bunda. Juro por Deus Ojo de ação meu Deus Juro por Deus e pela minha mãe que é tudo que eu mais amo nessa vida Tava escrito moleca na minha bunda A marca da sapatilha Aí minha mãe falou pra minha avó nunca mais nunca mais bater em mim dessa forma que ela poderia denunciar que aquilo ali não era surra era quase matar uma criança Mas no final eu estava tão feliz que a minha mãe tinha vindo Estar com ela perto cuidando de mim Mãe é mãe, né? Pode outro cuidar pode ser quem for mas mãe é mãe Depende Depende Tem mãe que não é muito mãe não que às vezes é melhor avó é melhor o pai é melhor a tia Enfim Na grande maioria das vezes mãe é mãe Bom A minha é a melhor mãe do mundo sempre foi Eu amo muito a minha mãe Enfim Ana Eu lembro desse acontecimento e sempre fico pensando Será que Santo Expedito ouviu a minha prece aquele dia? Com certeza que ouviu e atendeu porque foi muito muito rápido e a minha mãe conta que naquele final de semana ela teria que ficar lá porque a patroa dela que era professora tinha muitos trabalhos para corrigir e não poderia cuidar dos dois filhos deles mas que no final uma irmã da patroa dela iria vir passar o final de semana na casa dela e aí decidiram dispensar a minha mãe do nada às sete horas da noite ela pegou o ônibus correndo chegando em casa para ver a filha dela morrendo de saudade hoje eu moro com a minha mãe em São Paulo não moro mais com a minha avó há uns dez anos porém não tenho mágoa dela hoje eu entendo que os antigos foram criados assim por seus pais então devia ser a forma deles educarem a minha avó hoje se arrepende e até esses dias estava reclamando que a nora dela tinha batido na neta dela a filha do meu tio que não pode bater em criança que eles não entendem as coisas vai entender né mas se algum dia eu tiver um filho jamais vou espancar ou vou ser uma mãe igual a minha mãe mas jamais vou espancar eu vou ser uma mãe igual a minha mãe é comigo amiga parceira pra tudo brigona mas que tem um coração de ouro obrigada Ana por ler meu relato sempre acompanha o canal baixe os relatos e fica ouvindo no fone enquanto vou pro trabalho beijos fiquem com Deus beijos muito obrigada pela ó gente uma oração de uma criança desesperada né porque esse negócio tem vários casos o dela não é o único de criança que as vezes tem incontinência urinária né isso é um é é um problema de saúde assim como várias pessoas não é só criança não várias pessoas podem ter incontinência urinária depois de de um parto depois de uma certa idade por algum outro motivo adultos tem é mulheres né eu acho talvez não sei se a maioria crianças também podem ter eu tinha uma paciente lá na fisioterapia que ela tinha incontinência urinária uma menininha de nove anos e a gente trabalhava na bola tudo pra pra trabalhar incontinência né fortalecimento de perino e tudo mais e só que antigamente ninguém entendia achava que era o que a criança falava vou dar uma mijada aqui pra tirar uma cacada da minha mãe não é assim gente quem que gosta de fazer xixi na frente de todo mundo e ainda depois disso apanhar que nem louco eu sempre tive muita dó disso sabe eu nunca apanhei da minha mãe nunca nunca levei uma eu era um pouco assim sabe que nem ela falou eu não precisava de muita coisa pra eu ficar pra eu obedecer eu era muito medrosa também muito tímida se alguém falasse alguma coisa eu olhava pra minha mãe tipo eu realmente posso mas não é porque ela me batia minha mãe não fazia nada daí eu que era meio bobona como ela falou naquela época parece que a gente era meio os crianças de hoje parece que tem 15 anos tem 5 anos parece que tem 15 agora antigamente não a gente era mais na minha imagina na época da minha mãe era calar a boca você não pode falar nada você não leva um tapa na boca sabe e essa timidez às vezes então eu era assim porque eu era mesmo mas muitas crianças eram ou são assim por medo da reação dos adultos então não há um respeito há um medo de apanhar de não sei o que e outra isso aí não isso não é palmada isso é espancamento isso é espancar uma criança mesma coisa você não fala de um homem bater um homem olha o homem desse tamanho bater numa mulher olha o tamanho de um adulto bater numa criança desse jeito e ela nem sabia por que muitas crianças não sabem por que eu não sei eu acho que é uma forma de um adulto descontar um monte de coisa em vez de bater num aí vai lá e desconta na criança sei lá só que isso provoca alguma coisa dentro da criança algumas como ela compreendeu entendeu perdoou compreendeu não vai fazer isso com os filhos agora outros não outros se revoltam outros vão pra outro caminho outra cabeça repetem a mesma mesmo erro com os seus é olha não não venha bater numa criança na minha frente enfim é eu sei que muita gente levou umas palmadas dos pais e ninguém morreu por isso na aquela aprontada master quem tá me ouvindo já deve já deve saber aquela aprontada que já foi avisado uma duas não faça não faça aí leva aquelas aquelas palmadas na bunda não é pra machucar é é pra corrigir se bem que eu lembro que tinha criança que tomava apanhava lá e tava rindo da cara do pai e da mãe não adiantava não adianta negócio é outra forma acredito você tem que ter um uma conversa tem que ter um um tem que tentar entender mais a criança entendeu bota a cabeça porque ela não é um ser irracional a criança pensa tem sentimento é inteligente tá dá pra conversar eles vão entender agora catar e bater de graça catar e bater não dá certo mas eu entendo que muita gente foi criada desse jeito é que eu falo aí passa assim mas mas teve aqueles que deu certo as correções né ah mas também dependa não sei não vou falar que bater é certo mas tem criança tem criança que é muito peralta tem criança que é mais de boa eu era de boa minha mãe fala eu nunca precisei erguer a mão porque eu era até bobinha demais eu lembro que eu tava no mercado uma vez eu fui pegar alguma coisa na prateleira e caiu caiu o negócio da prateleira no mercado eu já comecei a chorar meu Deus eu derrubei o negócio no mercado aí minha mãe tinha que falar não tem problema aí a Penélope é um pouco assim ela é um pouco tipo meu Deus o que eu fiz calma não tem problema todo mundo pode derrubar uma coisa da prateleira do mercado entendeu e quem vê acha que é só a culpa então tem criança que já minha mãe fala que eu era briosa tinha bril na cara já nasci com vergonha na cara olha só e tem criança que é pera alta que aí você fala meu Deus do céu o que eu faço eu já vi criança assim meu Deus o que a gente faz você fala não adianta pôr em pensamento a Penélope a gente pôr em pensamento se eu fez alguma coisa de errado nossa a gente senta ela no vaso do banheiro nossa ela chora meu Deus eu tô no pensamento você vai pensar no que você fez mas pra ela basta mas tem criança que olha mas tudo tem lá atrás um porquê um porém gente isso aqui não é uma coisa de psicologia né vamos ler relato senão eu não vou parar de falar nunca aqui mas é que eu fico bem triste com esse com essa situação sabe de por exemplo uma criança fazer x na calça e apanhar já não basta a vergonha a Penélope já fez umas duas vezes quando era um pouquinho menor e fez xixi dormindo sabe não levanta pra ir pra pra ir pro banheiro não pensa nisso você tomou muita água antes e tal e aí eu lembro que ela levantou ai mãe fez xixi não tem problema não tem a gente põe uma toalha aqui vamos trocar a roupa o que acontece pode acontecer com todo mundo te dar uma dor de barriga no meio da rua o que acontece às vezes acontece pai por que tem que bater na criança porque faz isso não fez por querer como eu falei ai eu vou dar uma mijada que nem cachorro vou aqui nos papéis do escritório do meu pai não não é isso que acontece sabe ai e aí vai lá e apanha ainda é então bom chega